É, mas eu queria que o Humberto falasse um pouco do... Porque muita gente pergunta do jaleco laranja. Ah, certo. Por favor, se puder explicar um pouquinho. Bom, então, assim, eu fiz questão de vir com o jaleco, a Laura teve aqui e veio com o jaleco também, porque a gente tá defendendo a Petrobras, se eu me engano é isso. E esse jaleco laranja virou um símbolo de luta da Petrobras. A princípio, ele é... A cor laranja tem a ver com a questão da identificação, porque essa galera trabalha embarcado, né? Trabalha em plataforma e tal. E a ideia, que inclusive foi uma luta dentro do sindicato dos petroleiros, pelo laranja, por uma questão de segurança, né? Se alguém cai no mar, é mais fácil de ser visto e ser resgatado. E pra além disso, hoje... Exato. E hoje virou um símbolo da luta e da resistência. E eu faço questão de defender isso, porque assim, não há desenvolvimento social sem soberania nacional. E a Petrobras é uma questão de soberania nacional. Nenhum país se desenvolveu abrindo mão, né? Da sua principal empresa, do setor de petróleo e gás. Os países invadem outros... Por causa disso. De petróleo e gás, saca? E o Brasil tem uma fonte gigantesca. A gente tá pagando esse absurdo nos combustíveis, por causa da política que tá sendo empreendida na Petrobras. Tem questões muito concretas. Assim, por exemplo, a refinaria da Bahia, que já foi privatizada, vende os derivados de petróleo mais caros do Brasil. Há poucos meses atrás, ou semanas, não lembro bem, tava rolando desabastecimento. Agora, no apagar das luzes, eles acabaram de privatizar a refinaria em Manaus. Então, assim, é um projeto na Petrobras. O que tá acontecendo na Petrobras é devastador. O que aconteceu... Se a gente explica pras pessoas, as pessoas não acreditam, acham que a gente tá mentindo. A Petrobras tava repartindo dividendos numa ordem superior aos seus lucros. Certo. Então, tipo assim, eles não só estavam pegando tudo que tinha de lucro e mais um pouco, coisas bizarras. Pegando pra acionista. Tipo, pegando empréstimo pra dar pra acionista. Caralho, velho. Saca? E, além do que, zerou praticamente os investimentos. Que aí, o que que acontece? Quando você zera investimento nesse setor, você começa a perder produtividade. Então, assim, hoje, nós não estamos passando por um processo de desabastecimento, embora a nossa produção esteja diminuindo. No total, a produção tá diminuindo. Mas nós ainda não estamos com problema, porque a produção no pré-sal tá aumentando. Mas por que eu quero dizer isso? A produção do pré-sal só está aumentando porque foram feitos muitos investimentos ainda lá no último governo do PT. Só que esses investimentos todos acabaram. Por quê? Porque o processo é o seguinte. Nós vamos dilapidar a Petrobras, vamos inviabilizar ela pra justificar a privatização. Que é o sonho dourado dessa galera. Saca? É privatizar. Então, assim, eu acho que é dever de todo brasileiro trabalhador, trabalhadora, defender a Petrobras. Porque a Petrobras, ela tem condições de pautar os preços do nosso mercado interno, de ter um gás e combustíveis mais acessíveis. A Petrobras é uma empresa que desenvolve tecnologias. Por exemplo, a gente liquidou o nosso setor da Petrobras responsável pela produção de fertilizantes. Aí chegou a pandemia, o nosso principal fornecedor de fertilizantes era a Rússia. O troço ficou meio embaçado e aí, tipo, explodiu o preço e isso reflete no preço do nosso alimento. Outra coisa, tecnologia. A Petrobras, ela é pioneira no desenvolvimento de energia limpa no Brasil. Tudo isso depende de investimento e tudo isso acabou. Então, hoje, assim, não tem investimento em tecnologia de geração de energia limpa. Não tem mais a cadeia produtiva. A Petrobras, ela tinha um dos grandes orgulhos, era produzir do poço ao posto, ou do poço à bomba. A bomba, hoje em geral, não tem mais. Privatizar a BR. Então, assim, mas com toda essa estrutura que se tinha, nós podíamos tranquilamente ter uma política mais saudável de preços, o que impactaria na inflação para a classe trabalhadora, e outra coisa, a Petrobras, pelo seu tamanho e pela cadeia produtiva que ela movimenta, porque, pô, pensa quantas indústrias, quantas empresas devem existir para você conseguir produzir uma plataforma de petróleo. E não é qualquer emprego que é gerado nessa cadeia, porque quanto mais produtividade, quanto mais tecnologia empregada, maiores são os salários. Então, a cadeia da Petrobras, além de ajudar na questão dos combustíveis, da soberania nacional, ela ainda produz postos de trabalho qualificados. Sabe? Porque para movimentar a cadeia da Petrobras, você precisa de uma cadeia altamente complexa, sofisticada, produtiva, que gera melhores salários. Então, assim, é uma coisa bizarra a gente não lutar pela manutenção da Petrobras. Saca? Então, eu tenho o maior orgulho de estar com esse jaleco aqui. É uma iniciativa do Sindipetro, que está sendo capitaneada pelo Sindipetro do Espírito Santo, porém tem parcerias com outros Sindipetos que ajudam a financiar isso, e eles estão investindo na comunicação também, para que a gente defenda a empresa. Saca? Então, esse casaco aqui, que foi uma pauta para a segurança dos petroleiros, hoje é um símbolo da luta dos petroleiros. Que foda. Então, assim, eu tenho o maior orgulho de estar com esse casaco aqui e todas as vezes que eu puder divulgar essa causa, eu vou estar divulgando, cara. Foda. Eu estou também... Dá para ver aí, Buba? Bonezinho do Sindipetro aí, do Espírito Santo? Estamos aí. É isso, porra. Muito foda. É isso, porra.